Hoje eu quero fazer dois convites para vocês. O primeiro, nessa sexta-feira, no Hotel Brasto, em São Paulo, nós vamos ter um seminário sobre o Marco Regulador das Comunicações. É um seminário para a gente lançar o debate, junto com entidades que defendem a democratização da comunicação, sobre a necessidade de uma agência que regule o serviço de comunicação eletrônica, as teles, as televisões, no sentido de garantir o direito à comunicação e à cultura, mantendo sempre, como princípio, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. O outro convite é que no dia 8 de dezembro nós vamos ter o Programa Nacional do Partido dos Trabalhadores. Forme grupos na sua cidade para assistir o nosso programa. Depois nós vamos distribuir DVDs e vamos colocar no portal do PT para baixar o programa em todas as cidades onde há diretórios municipais do PT.